No apagar das luzes de 2015, a Citroën mostrou a linha 2016 do Aircross. No ano em que os SUVs compactos caíram no gosto do brasileiro, esse meio hatch e meio minivan aqui apareceu com um visual mais moderno para tentar o seu lugar ao sol. Praticamente toda a plástica da linha 2016 do Aircross ficou concentrada aqui na frente. Ele ganhou esses faróis mais afilados do tipo parábola e esses LEDs para uso diurno, que além de aumentar o estilo, aumenta a segurança do carro. Esse aspecto até mais futurista dessa linha do Aircross foi inspirado no C4 Picasso, que também foi apresentado no ano passado. Apesar de não ter mudado nada atrás, de uma coisa você deve estar sentindo falta, o step pendurado. A Citroën decidiu abandonar o pneu pendurado aqui atrás e quem saiu perdendo por isso foi o C3 Picasso. A partir desse ano ele não existe mais. Se você estiver sentindo falta desse apelo mais aventureiro, você ainda pode encontrar nas versões mais caras do Aircross, a Phil e a Shine. Esse estilo peculiar dele pode até dividir opiniões, mesmo com uma cara mais moderna, mas a generosidade do espaço interno é uma unanimidade no Aircross. Aqui dentro tem espaço confortável para as pernas e para a cabeça. Você pode colocar três passageiros aqui atrás e eles vão viajar com uma boa dose de conforto. O passageiro aqui do meio, inclusive, vai ser beneficiado pelo assoalho plano. O fato do carro ser alto também ajuda na hora de entrar e sair dele sem exigir muito esforço. Um aspecto negativo que vai atrapalhar quem conviver com o carro é a pouca oferta de porta-treco. Para quem gosta de entrar no carro e já espalhar a carteira, celular, garrafinhas em todos os porta-objetos da cabine, no Aircross você só vai ter seis opções. Outro ponto forte do Aircross é o porta-malas. Ele tem capacidade para 403 litros de volume, ou seja, dá para você colocar uma mala grande, outra pequena e até mais algumas mochilas. Se você precisar de mais espaço, você pode rebater os bancos. O problema é que quando eles estão rebatidos, a superfície não fica plana. Então isso pode ser um pouco inconveniente na hora de acomodar as bagagens lá dentro. A principal mudança aqui dentro da linha 2016 do Aircross foram as saídas de ar. Agora elas contam com essa moldura quadriculada. E a partir da versão live, a Citroën já começa a oferecer como opcional a nova central multimídia touchscreen de 7 polegadas. Ela é bem intuitiva, tem essa tela capacitiva, que é do mesmo tipo que você usa no seu smartphone. E o principal atrativo dela é que ela pode espelhar o seu celular através dos sistemas CarPlay da Apple ou MirrorLink da Samsung LG para quem usa Android. Nas duas maneiras, você tem que ter o cabo para fazer essa conexão. Uma curiosidade dessa central multimídia é que ela não desliga. Ela só desliga se você desligar o carro, não tem um botão de on e off. E se você quiser deixar ela no mudo, você tem que pressionar o botão de volume para cima e para baixo ao mesmo tempo. Mecanicamente não mudou nada no Aircross. O motor continua o mesmo, 1.6, 16 válvulas de 122 cv. Mas a Citroën fez alguns ajustes no câmbio automático. Apesar de ainda ser o mesmo já antiquado de quatro marchas, eles alongaram o diferencial em 5%. Na prática, isso significa que ele não fica mais esticando as marchas sem necessidade. Ele está mais esperto para andar na cidade. Além de melhorar o conforto, isso melhora o consumo de combustível. Nas nossas medições, ele passou de horríveis 4.6 km por litro a etanol na cidade para 6 km por litro. Ainda não é bom, mas já é um avanço. O novo desenho dos para-choques da linha 2016 não tiveram uma função meramente estética. Eles agora proporcionam maiores ângulos de ataque e saída. Ou seja, ele que já é alto, agora consegue superar obstáculos ainda mais facilmente. E a suspensão também recebeu alguns ajustes. Rodar com ele está mais confortável, mais macio. Disponível por R$ 58.900, a versão live do Aircross é uma boa saída para quem não está disposto a pagar muito mais pela onda dos SUVs, mas precisa de muito espaço interno e conforto. Entre os seus concorrentes diretos Chevrolet Spin e Honda Fit, ele é o que mais tem espaço interno e abaixo dos R$ 60 mil é o que vem mais completo entre os três. Você só vai precisar guardar dinheiro na hora de fazer as revisões dele, que são consideravelmente mais caras até os 30 mil quilômetros. Quer saber tudo sobre carros? Acesse nosso site e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Até a próxima!